Conseguiu ligar aí? Acho que sim Terça-feira Metade ainda O que terça-feira? Nós vamos comprar outra televisão Amor, a TV não é o problema O problema é o Home Chrome Não é a TV, não é o problema Então liga a TV Sem o Chromecast Coloca o YouTube, Netflix Põe um filme legendado Pra assistir Mas aquilo ali é defeito da TV, né? Pra mandar arrumar a TV Guilherme, não vem querer fazer gambiarra, não Ficou sem senão Você falou de... Olha lá Olha lá Ai, meu Deus do céu Quatro anos com esse Home Chrome aqui, gente E não vai, ó Não vai Ai, foi Eu acho que ele tá dando mal contato Será? Sem sinal Desistiu? Desistiu? Desistiu no YouTube Desistiu? Meu pai tá vindo aqui dormir comigo Olha o celular Vocês dois seguram assim Um medo que eu não me peguei com isso Desistiu? Desistiu? Bem-vindo Desistiu? Desistiu?